Uma igreja que tem fé, esperança, confiança e nunca desiste até a volta de Jesus. É uma igreja cheia do Espírito Santo, que cresce para cima, através da comunhão com Deus, pelo estudo da palavra e pela oração. Que cresce para dentro, através do culto congregacional e o culto nos lares. E que cresce para fora, na pregação constante do Evangelho e do testemunho de cada um de nós. É uma igreja que fala da volta de Jesus. É uma igreja que leva a mensagem de esperança. É uma igreja que prega com muita alegria. Maranata, o Senhor logo vem. Uma igreja feliz e com muito louvor. Que pratica a justiça, a compaixão e o amor. Que prepara alunos como eu para imorar no céu. É uma igreja dinâmica, alegre, que não perde os seus princípios e aguarda a volta de Jesus. É uma igreja que se conecta com Deus, que se atualiza mantendo os valores e princípios bíblicos e que cuida e envolve as novas gerações. É uma igreja que tem a salinha das crianças. Uma igreja viva para mim é uma igreja na qual os membros desenvolvem comunhão diária, relacionamento uns com os outros e juntos eles cumprem a missão que é levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas. Que me enfina a falar de Jesus para todos os meus amigos. É uma igreja que tem a vida e a vida é uma pessoa, Jesus Cristo. É uma igreja que respira e a respiração da igreja é a oração. É uma igreja que tem o coração pulsando forte e o coração da igreja é a escola sabatina que bombeia missão por todo o corpo. É uma igreja que vive em comunidade, porque nós não estamos vivos para viver sozinhos. Nós estamos vivos para partilhar a vida com outras pessoas. É uma igreja que me ajuda a ser serva de Deus e amiga de todos. Que não se preocupa apenas com seu tempo físico, mas se preocupa em resgatar, discipular e salvar a sua juventude. Que não me enxerga apenas como futuro, mas me dá espaço para atuar no presente. É uma igreja ativa, que está sempre disposta a trazer muitas pessoas para Jesus. Uma igreja que tem muita gente que ama Jesus. Que vai além das suas estruturas físicas, porque se preocupa com a saúde emocional, tanto dos seus membros como da sua comunidade. E acredita ser a visitação um fator relevante onde se escuta, acolhe e atende as reais necessidades, tanto da igreja quanto da sua comunidade. É seguir verdadeiramente o modelo de Cristo. É uma igreja transformadora, acolhedora. Uma igreja que busca atuar de forma ativa na sua comunidade. Que cumpre a missão de Jesus, de amar o próximo e ter empatia por ele. É uma igreja onde eu posso viver em paz e harmonia com os meus amigos. É uma igreja em movimento. É gente cuidando de gente. É tão bom se sentir amado, acolhido, para depois você fazer isso com os outros lá fora, seguindo assim o exemplo de Cristo. Que ama Jesus e faz o seu melhor. É uma igreja que canta com as igrejas grandes. É uma igreja com muita oração. É uma igreja que está honra com Deus, com a juventude e com a comunidade. É uma igreja que usa no seu coração a salvação e na sua veia a missão. Que me ensina a ter valores para a eternidade. Que está conectada e que usa o ambiente virtual para apressar a volta de Jesus. É uma igreja onde as pessoas estão preocupadas com manter a sua comunhão com Deus. Através da oração, do estudo da Bíblia. Só que o resultado desta comunhão é uma vida em comunidade com muita alegria. Os irmãos vivendo nos templos, nas casas e nas ruas pregando a mensagem de Deus. É uma igreja que me ajuda a salvar o pecado e guiar o serviço e restabelecer a minha conexão com Deus. É uma igreja que me prepara para a volta de Jesus. Que está presente no mundo todo. Uma igreja viva, uma igreja que está sempre de portas abertas. Uma casa de oração que acolhe todos os povos. Os membros participam, leem a Bíblia e o principal de todos. Amam a Jesus. É a igreja que acolhe as pessoas do jeito que elas são. É uma igreja que trabalha, acolhe e move-se para fazer o bem. É uma igreja que tem muita gente feliz. É aquela que demonstra através de suas ações quem é Jesus Cristo para a comunidade. Que seja relevante na comunidade onde ela está situada. Que cuide bem daqueles que são membros da igreja, mas que também tem a visão de avançar na pregação do evangelho. É uma igreja onde a juventude responde o chamado de Deus dizendo Eu, que está olhando para todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Estamos sempre prontos para ajudar o nosso irmão que tem necessidade. E começando pelos de casa. Segundo os nossos irmãos que estão na igreja, em seguida alimentando aqueles que também estão lá fora. O tempo se aproxima e Jesus está mais perto hoje do que ontem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até que ele venha. Legenda Adriana Zanotto